Muito bem, boa tarde a todas e a todos. É com grande prazer que a Sessão Sindical dos Docentes da UFSM recebe os novos alunos e os colegas nesse início de semestre com um tema tão importante como esse dos desafios da Universidade Pública frente às políticas de privatização. Eu tenho dito que nesse momento de profunda crise econômica, política e ética que nós estamos vivendo, talvez esteja aí um dos ambientes mais férteis para a expansão do capital dentro do conceito daquilo que é público. Todo o ataque que a Universidade Pública recebe hoje está respaldado na crise financeira, na crise política. E, portanto, tudo se justifica em nome dessas crises. E não é por outro motivo que nós temos hoje, tramitando ao Congresso Nacional, um corolário de projetos de lei e de projetos de emenda constitucional que, às vezes, analisados de forma inisolada a um a um, não nos mostram a real dimensão do impacto que isso pode causar dentro da Universidade. Mas, quando nós analisamos o conjunto dessas legislações que o Congresso não se deduz, e que Congresso é esse, no Congresso evangélico, latifundiário, empresarial, quando nós analisamos o conjunto dessas legislações, nós evidenciamos de uma forma inequívoca que a Universidade Pública do Brasil hoje está sob profunda ameaça. Ameaça do conceito daquilo que nós chamamos de público. Ameaça daquilo que, evidentemente, nós temos defendido ao longo da história como uma universidade republicana, uma universidade de acesso amplo para todos. É isso que está em jogo hoje. Eu dizia nesses dias que, na década de 80, quando a gente começou com a mudança estudantil, a gente tinha uma certa ingenuidade de achar que, quando nós falávamos do Banco Mundial, de privatização e tal, que, em algum momento, nós acordaríamos de um momento uma questão privatizada, que o governo ia baixar um edital, vendendo a universidade, e nós passaríamos a pagar as matrículas de uma hora para a outra. E, aí, à medida que nós fomos avançando no debate da política na década de 90, nós fomos descobrindo que não. Que, talvez, até em algum momento, o governo tenha passado pela cabeça de algum governo defender a universidade depois de ter fechado, o capital logo entendeu que seria muito mais fácil ir desmontando a universidade de tijolo a tijolo, desmontando a universidade aos poucos, introduzindo dentro da universidade a lógica do mercado sem que necessariamente dissesse que era a lógica do mercado, introduzindo a concorrência, a produtividade, a lógica competitiva e a administrativa gerencial do controle. Basicamente, o capital se associa os seus mecanismos de controle associados ao mercado. E é isso que nós temos hoje. E, sem que nós nos demos conta, parte da nossa universidade, parte daquilo que é público, já está perdido. Já está perdido por quê? Porque nós já temos hoje, dentro da universidade, uma enorme parcela privatizada de espaços que pertencem a empresas, de espaços construídos com dinheiro e convênios com empresas, com professores técnico-administrativos que ganham complementações salariais às vezes maiores do que o seu próprio salário, alunos que recebem bolsas muito maiores que bolsas de PIB, de FIP, de administração científica, são bolsas diretamente vinculadas aos convênios de mercado que os professores fazem. Então, nós, em que pese toda a luta que temos feito, nós temos já sentido, dentro da universidade, que perdemos um belo espaço. não temos conseguido dar conta, mesmo por toda a luta, de tudo que está vindo contra, dentro desse tipo, contra a universidade. Mas, por outro lado, eu tenho absoluta certeza que se não fosse essa luta incessante que nós fazemos, que a universidade, hoje, está em hora muito pior do que ela está. Isso não tem dúvida nenhuma. E para continuar esse assunto, nós convidamos hoje duas colegas que vêm nos brindar com uma avaliação extremamente qualificada sobre esse processo. A companheira Marinalva Oliveira, a companheira Angela Siqueira, as duas colegas da Universidade Federal Fluminense, da Faculdade de Educação. A companheira Marinalva, a vice-presidente do ANS, atual primeira vice-presidente, uma companheira que tem, nos últimos anos, enfrentado, cara a cara, as políticas de governo e o processo de desmonte contra a universidade. A companheira Angela, com uma larga experiência nas políticas internacionais via Banco Mundial e toda a lógica de mercado que se espera para as universidades públicas. Então, tenho certeza que teremos uma bela tarde de discussão aqui. Quero agradecer a vocês pela disponibilidade de vocês. A gente sabe que chegar em Santa Maria não é fácil, não é fácil, mas com toda a agenda ainda que vocês têm, mas que bom que vocês vieram e que a gente tenha esse espaço aqui para, especialmente, para aproximar os novos alunos que estão chegando na universidade esse ano, para aproximar os colegas e para mostrar que há um caminho, que há um caminho e o caminho é o caminho da luta. É o caminho da ação coletiva, é o caminho da solidariedade da classe trabalhadora para resistir dentro da universidade de Monaco. Então, não combinamos brevemente, eu não sei o que, a Legenda. Ok, então, Legenda, por favor, eu vou mandar. Boa tarde, agradeço o convite desse time internacional da mulher, já sei que você estiver amada de manhã, como foi falado aqui, há uma série de ameaças que a universidade vem enfrentando de como essa fala seria para novos alunos, eu achei melhor incluir uma parte histórica. Então, nós fizemos essa divisão, a fadada da primeira parte mais histórica, de como essas ameaças foram surgindo, de onde vem, foram crescendo e a Marinala falar dos ataques atuais. Bom, em termos de educação, nós temos duas consecuções básicas de educação. Uma de educação é como direito público subjetivo, ou seja, se você nasce, é um direito de você, porque nasceu, a ter acesso à educação. Então, essa ideia de educação é como direito público subjetivo e como é um direito de todos, deveria ser bancada pelo Estado. A outra concepção da educação é a educação como serviço. a educação como serviço deve ser oferecida às pessoas em função da sua capacidade de pagamento. Cada um vai receber a educação de acordo com a sua capacidade para comprar esse produto, esse serviço. Então, basicamente, quer dizer, a cada vez mais o que nós vemos dentro da perspectiva mercantil, na vida que eles destacam, é a transformar tudo o que é direito em serviço. Então, essa concepção da educação pública como direito subjetivo vai perdendo espaço nas políticas públicas e, em especial, apoiado por os organizadores internacionais para perder seu caráter de direito público e ser educativo e ser educado como uma mercadoria, como um serviço. E a todo interesse é por trás disso, em função da crise do capital que tem que explorar novos campos para a ampliação do seu público. Também, em termos de educação superior, grosso modo, nós tivemos várias outras concepções de educação superior, mas a perspectiva de uma educação superior do modelo europeu e do modelo napoleônico, mais voltada para uma formação sólida e para qualificação para o trabalho napoleônica, e a universidade rombo-tiana alemã em termos de, se pauta de sociabilidade do ensino e da pesquisa. Para você ensinar, você tem que pesquisar. E você pesquisa, ensina e a partir daí descobre novos objetos a ser pesquisados. então, tem que haver uma dissociabilidade entre o ensino e o pesquisa para o avanço do conhecimento para a contrapompa. É uma ideia que depois a gente vai ver em termos de educação de você ter uma formação mais sólida para você ter formação de um indivíduo mais completo. A ideia dele é que você vai formar todo mundo como intelectual. Intelectual no sentido de você ter autonomia de pensar. Então, o objetivo da educação dentro dessa perspectiva é formar pessoas autônomas com capacidade crítica do pensamento sem que se esteja subjugado ainda mais hoje vem falando de manipulação de edibilidade de todos os lados se você tem a capacidade de ser um elemento de criar novos caminhos. Já o modelo ambusacção que eu digo em especial o modelo estadunidense ele é um modelo que vai ser criado como um modelo anti-Estado e um modelo voltado para uma formação mais prática utilitária e mediatista. Não está nada preocupado se a gente puder pegar o ideal de Adam Smith da educação que é o fato do liberalismo ele vai dizer que a população tem que ser educada e que o Estado tem que gastar algum dinheiro mínimo básico para que a população não se revolte contra o soberano que é contra quem está no poder e que trabalhe para aumentar a produção no mundo capital é um povo também sem educação sem o mínimo de conhecimento básico vai trabalhar mal e corre o risco de fazer rebelião então essa perspectiva do modelo ambusacção de universidade se pauta como formação mais prática utilitária e individualista e privatista com a crise do capital a partir dos anos 70 eu contei nos anos 80 mas a partir dos anos 70 já tem vários estudos do Banco Mundial na África falando contra a universidade de pesquisa que era muito cara e não era necessário para os países fora de desenvolvimento que é o que teria que ser dado em São Pedro mas nos anos 80 quando a gente vai ver a crise do petróleo de 74, 79 aquela crise toda de financeiros com poucos recursos vão cair em cima do modelo principalmente da universidade pública e gratuita de pesquisa dizendo que essa universidade seria inadequada principalmente para os países pobres em desenvolvimento vocês têm que fazer muita coisa porque eu estou fazendo uma alfabeta e tem que achar só com a educação básica só que eles não pensam que para ter professor de educação básica tem que ter alguém para formar esses professores de educação básica se você não tem universidade para formar esses professores quem vai formar quem vai educar é a educação básica tem toda a questão também da autonomia de pesquisa de desenvolvimento de projetos de cada país e para a sua realidade concreta logicamente que todos os países como desenvolvimento estão interessados que se envolvem em pesquisa assim que sejamos consumidores do que vem de fora então dentro dessa ótica a universidade de pesquisa seria realmente inadequada então as propostas que vocês podem ver aí que o Banco Mundial começa a trazer vários documentos durante o tempo vai procurar a adoção do modelo institucional diversificado o que seria isso? não ter mais como modelo a universidade a universidade na construção lá no meio de 1968 é colocado como modelo do ensino superior seria a universidade o resto seria algo paralelo impossível o que foi modificado pela LDB até pela Constituição de 1980 que vai a Constituição vai falar depois que reconhece sendo as universidades das faculdades anuladas como as instituições de ensino e a LDB vai reconhecer vai diferenciar as instituições com fins lucrativos e feios de lucrativo ou seja vai reconhecer quase assim legitimar a existência de instituições que o objetivo dela realmente é fazer um e vamos ver cada vez mais vou falar um pouco do centro público e do centro privado como isso vai crescendo nas grandes conglomeradas internacionais redução de recursos públicos e distribuição baseada em fórmulas ou seja eu lembro uma vez que eu estudei com um cara no mundo mundial eu cheguei a falar com ele isso significa então o que? que as instituições que são novas ou que são é que são mais necessitadas que estão com desempenho lá considerado ruim com ter menos recursos ou seja quem está pior e precisa mais recursos vai acabar tendo menos recursos então isso é dificultado dentro dessa lógica a criação de novas instituições e até mesmo a superação de dificuldades das instituições ativas do existente mas a lógica do banco é a remunerar mais quem tem melhor desempenho e a gente vê essa lógica sendo aplicada em várias escolas também de educação básica remuneração de professores resultados de alunos aprovados é a lógica produtivista criação de estratégias para recuperação de custos seria cobrança de mensalidade o que a gente está vendo ao longo do tempo tem até um projeto de lei que vai regulamentar o que já acontece na prática que é ilegal da cobrança dos cursos de pós-graduação nato centro de cursos de extensão que legalmente dentro da lei seria ilegal mas agora vão regulamentar para passar a ser legal essa ilegalidade permanente pesquisas financiadas por empresa isso tudo é na década de 80 e a cada vez mais como ele falou aqui temos mais e mais pesquisas financiadas por empresa o que isso significa quem define o que vai ser pesquisado o objeto de pesquisa não é mais o pesquisador é quem financia e esse financiador pode ser uma empresa privada ou uma empresa pública e até o governo fazendo isso nos projetos verde e amarelo a definição da agenda nacional de pesquisa que cada vez mais prioriza determinadas áreas que geralmente não param nem a área de humanas nem a área social eu vou mostrar aqui no plano nacional de pós-graduação até a área industrial então quem não está dentro dessa área fica sem dinheiro para pesquisa redução de custos com muito tempo principalmente no governo Fernando Henrique houve uma parada completa de concurso público demissão de pessoal extinção de carreira que foi seguido no governo Lula e no governo Dilma só houve contratação mas em função do reúno e não para reconstrução a esquerda dos passados então essa foi uma forma de redução do custo otimização da capacidade estolada e proibição de nova construção e aumento da relação com o pessoal tudo isso foi conseguido por reúno quase 19 anos e 20 anos depois faz criação de indicadores de desempenho para avaliação institucional e competitividade tem sinais para sinais para isso que é essa lógica também redução de professores e alunos bem como de conselhos e aumento do poder do reitor que não deveriam ser eleitos mas indicados indicados o projeto de lei que mudou a forma de eleição de reitor dando um maior pio para os professores e vez por outra a gente vê os conselhos sendo desrespeitados incentivo a situação do setor privado vou mostrar os quadros de como que essa situação foi no governo que era no Beric que teve um grande crescimento e depois no governo do governo do governo pode passar isso daí eu coloquei aqui nos documentos de 90 houve uma pequena modificação do discurso porque aí todo mundo houve uma vida geral que a universidade tinha que existir e os documentos dos organizados internacionais eles vão priorizar não falar o ensino superior público só seria necessário algumas poucas instituições para formar elite necessária ao atendimento do mercado e para a grande maioria ensino superior terciário um pós-névio qualquer para atender a grande maioria e que deveria ser pago e de preferência oferecido pelo setor privado dentro dessa lógica que faz parte da lógica da reforma do Estado do Brasil que a educação foi tirada do lucro central do aparelho do Estado e foi passada para a área que poderia ser tratada como um serviço então foi e dentro dessa essa ideia da educação não é mais parte do aparelho do Estado pode ser e prioritariamente deve ser feita pelo setor privado tem a ideia das parcerias público-privadas que a gente vê bastante principalmente no governo no governo Dilma várias formas de parceria privada que esse tempo de educação eu vou citar o ProUni o FIES que o governo transfere ou a licenção de impostos para o setor privado ou transfere recursos para o setor privado além da lei de inovação tecnológica vários tipos de parcerias e a ênfase na educação à distância que é o grande desfilão para o crescimento das instituições privadas no Brasil e no mundo eu tinha colocado outros lives para o governo do governo do governo não sei o que mas vai ficar muito grande minha fala eu não ia deixar mais nada para falar então eu cortei o que eu tinha colocado o que foi mudando no governo Fernando Henrique o governo Dilma o governo Lula mas vamos falar de forma geral como esse processo de mercantilização e extensão tem acontecido no Brasil então eu coloquei três movimentos que se intercaneam a condensão do setor público com a redução da autonomia acadêmica a lógica é o que? as instituições devem ter autonomia para captar recursos você pode fazer consultar pode fazer consultoria autonomia é essa na constituição que estava postando no interno do conceito de autonomia a autonomia didática financeira de gestão não é de captar recursos é de gerir o recurso e vem para ela então houve uma modificação desse conceito de autonomia para ser de captar recursos não de gerir isso foi no governo Fernando Henrique nos dois tempos que houve uma forte também além dessa contenção mais forte no setor público houve também uma grande expansão de matrículas no setor privado no governo Lula e no governo Dilma a gente vê a outra parte que é o salvamento no setor privado o setor privado expandiu depois os alunos não podiam mais pagar por causa de uma crise mais ou menos similar a essa não tão como essa que é um caráter mais propista mas o setor privado expandiu e com a recessão dos emprego de tratamento salarial havia muita vina de influência e também por outro lado naquela época que foi criada o ProUni as instituições que tinham exceção fiscais eram as instituições confeccionais e essas instituições elas estavam na verdade não cumpriam o que tinham que cumprir acho que a Pupo do Rio teve até um registro dela uma instituição do setor privado de trativo caçada pelo Conselho Nacional de Assistência Social que dava essa característica reconhecia um paráter de sem fins lucrativos da instituição então em vez de caçar simplesmente essas instituições filantrópicas que a gente chamava de filantrópicas o que o ProUni fez foi ampliar essa isenção para todas essas instituições com fins e sem fins lucrativos e no começo também essa legislação foi mudando com fins lucrativos que tem um certo percentual e a aparição do pessoal no setor privado foi que essa regra se flexibilizou de forma que boa parte a quase totalidade das instituições que antes eram com fins lucrativos mas se declaravam sempre como serviços lucrativos de saber que a Estácio de Sá que aliás o mundo está fazendo a palestra que agora ele torna a Estácio de Sá a Estácio de Sá era uma dessas instituições ditas sem fins lucrativos mas sempre teve fim lucrativo ela só era se declarava sem fins lucrativos para ter a isenção de impostos só que aí como a exigência está recebendo ProUni com fins lucrativos era maior no sentido de dar mais isenção e a dos três fins lucrativos com fins lucrativos era menor a exigência todas essas falsas sem fins lucrativos já mudavam para com fins lucrativos isso foi preciso do privado e teve a criação do FIEX que é uma assim uma maior fonte de renda atualmente das instituições privadas cerca de 40% da recratação da gigante Proton e o grupo Proton que jogou uma galera mas quem manda nela é o grupo advent 40% do orçamento dela está vindo das regras do FIEX então é por isso que o governo tem aumentado o FIEX sempre e a gente ouve na televisão que o governo deram o FIEX é mentira conversa para dormir que o FIEX tem aumentado incessantemente isso significa a retirada de recursos públicos para as instituições públicas para sair da verba da educação é contado como parte do percentual da educação e essa modificação que o plano nacional da educação foi aprovado também pelo governo Dilma havia uma luta de verbas públicas para as instituições públicas verbas públicas só para a educação ou seja as instituições privadas vão receber mais e nesse plano nacional da educação também foi aprovado um FIEX para o ensino técnico e um FIEX para a pós-graduação ou seja mais verba ainda irá publicar o setor privado e temos do setor privado essa farra de dinheiro o setor público a única forma de receber dinheiro foi empurrar bem abaixo das instituições o REUNE que foi um projeto de reestruturação e expansão foi um projeto de expansão precarizada foram criados vários campos do Brasil ao fora no interior de vários estados do Brasil sem a mínima condição de funcionamento dentro da lógica de universidade ou seja pensando que é uma universidade pública da indissociabilidade de pesquisa e extensão foram criados cursos basicamente só de aulas de graduação sempre com poucos laboratórios e com pouca condição das pessoas que lá trabalham desenvolveram algum tipo de pesquisa e além disso o contrato de gestão imposto em que as universidades tinham que atender aquela lógica aumentar o número de alunos utilizar a utilização do espaço foi feito por um mais alunos em sala de aula então os cálculos que foram feitos para professor equivalente para a recolução do professor foram feitos com os números já defasados já que o governo Fernando Henrique foi proibido agora com a contratação utilizar aqueles dados já defasados para recorso pessoal então não recorso ninguém quer dizer isso tem levado a um aumento da carga horária do centro na graduação e são os mesmos globales que dão aula na pós então houve um grande crescimento na graduação e também um grande crescimento na pós-graduação e o número de professores de técnicas administrativas ainda mais e ainda diminuiu muito mais mas vários cargos foram extintos na universidade de ser humano um setor privado também houve uma grande expansão principalmente da educação à distância e cursos sequenciais cursos de extensão contando com o financiamento do BRDS algumas e também a parte do braço do Banco Mundial para Investimento nos países que é a corporação financeira internacional algumas instituições têm que empréstimo para comprar outros criando super instituições a maior instituição universitária do mundo no Brasil é a Proton pode ser a chinesa mas a Proton está só frente aí tem uns quadros aí em 1993 tinha 41% das matrículas no setor público e 59% no privado quando acaba o governo Fernando Henrique a uma rede que tem 29% das matrículas no setor público e 78% no setor privado então foi um período de grande crescimento e florescimento do setor privado o próximo quadro eu vou mostrar do governo do governo e Dilma já ir comparando a educação público-privada e a educação à distância a educação pública teve um crescimento nos dois no setor público cresceu 51% no setor vivão 53% e educação à distância se vocês verem lá ela começou no setor público primeiro 2003 39.804 no setor público só 10.000 no setor privado quando chega em 2005 quer dizer em 2004 caiu no setor público e 2005 aumenta no setor público mas no setor privado explote quer dizer o setor privado cresceu 913% de 2003 a 2012 no setor privado e por que que cresce a educação e a distância no setor privado que é mais barato você não paga para o professor você paga para o outro quer dizer é uma uma subexploração do trabalho de estudantes que às vezes nem recebem dicas de instrutores raramente quer dizer os núcleos das instituições montam um núcleo de um núcleo a dia inteiro que a pessoa vai lá assiste ou tira alguma dúvida mas a maioria das coisas é tudo online eu tinha um outro quadro que eu não achei não posso ritualizar sobre a evasão no setor da educação à distância a evasão da educação à distância é altíssima porque essas instituições não estão interessadas em que o aluno aprenda elas estão interessadas em que o aluno entre fica lá como hotel de alta mudança de idade então saiu mas já recebeu a instituição já recebeu o meu curso no reúnico porque também pode reúnico educação à distância para o único educação à distância que é que lá é o plano nacional de educação permite isso então hoje eu estou preocupada se alguém vai aprender se alguém vai formar alguém que passou lá e que garantiu a isenção de importes e alguém que passou lá e deixou o dinheiro infiel se não vai acabar o curso não vai acabar não interessa se vai aprender alguma coisa também não interessa interessa dentro dessa visão mercantil que te orientou agora isso foi em relação à graduação em relação à parte de graduação tem um plano nacional de pós-graduação assim como geralmente a gente só recebe o plano nacional de educação então eu vou ter o plano nacional de pós-graduação que é de 2011 a 2020 ele começa dizendo que tem dois etos em conflito então fala da ciência acadêmica e da ciência industrial é um absurdo isso tem um plano nacional de pós-graduação que diz que isso está em conflito mas na verdade está em conflito com o Zito 1 ele quer botar a pós-graduação a serviço da indústria então claramente o plano nacional de educação de pós-graduação vai apoiar o estado profissional todas as engenharias os ensinos de ciência financiamento público para a empresa programas aplicados formar mais atividade e definição para a agenda nacional de pesquisa voltada para esse processo da ciência industrial ou seja após-graduação tem que se tornar prática utilitária para o mercado logicamente as grandes invenções não saíram disso as grandes descobertas não saíram disso e logicamente a vinculação cada vez mais a ênfase no pós-graduação para você ser conhecido você tem que publicar publicar dentro dos estandares internacionais subsumidos pela ação que agora é o risco isso implica em relação às bolsas se vocês veem esse quadro de bolsas concebidas pelo CNPq no Brasil no exterior em 2003 semana atrasada o maior número de bolsas é das ciências exatas e da terra em que lugar vai ficar ciências humanas e sejam ciências de saúde isso é só para comparar com outro quadro de número de alunos matriculados onde tem mais alunos estudando que não daria mais bolsa passa pelo outro quadro entendo? então aí tem matriculados e alunos titulados os titulados mestrado doutorado pelas grandes áreas também ciências da saúde em primeiro em doutorado segundo em mestrado em termos de alunos titulados e depois as ciências humanas primeiro em mestrado e segundo em doutorado as ditas as ciências exatas da terra que é colocado em primeiro lugar essas são as matemáticas a ênfase nas matemáticas ela está das nove áreas de conhecimento ele está em sétimo lugar no mestrado e sexto lugar em doutorado então isso mostra que a distribuição das bolsas não segue a lógica da necessidade dos alunos matriculados está seguindo a lógica do plano nacional de pós-graduação que quer enfatizar um viés não acadêmico mas um viés industrial então isso afeta a questão da pesquisa da pós-graduação da formação de alunos essa universidade essa proposta que vem desde a década de 70 que a gente está vendo que aos poucos ela vai ser complementada só não foi antes e decorrente dessa luta essa luta incessante que dura anos e anos gerações e gerações lutando para manter a universidade pública a pesquisa e o tipo de educação que realmente mesmo com toda dificuldade que tenha qualidade que se preocupa que o aluno vai se formar que ele não seja só mesmo mais um para dar o lucro e para engordar uma caixa de alguma empresa ou um bolso de alguém mas que se torne como cidadão tem que ser uma luta contra as práticas competitivas dentro da instituição mas é um grupo de pesquisa que eu vou lá não esse espaço é meu você não usa que há uma crescente privatização do espaço público isso tem muito a ver também antigamente o governo quando eu entrei na universidade tinha pouca coisa mas as coisas que tinham na universidade eram patrimônio público agora não cada um consegue pelo seu projeto de pesquisa individual computador universitário é só aquela pessoa difícil compartilhamento tem que se encontrar formas de compartilhamento também formas de manutenção porque a gente compra essas coisas com financiamento e não tem dinheiro para consertar impressora não tem dinheiro para comprar cartún não tem nada minha ampliação dos espaços de forma de participar de forma coletiva lutar com mais verbais públicos para a educação pública e aí eu incluí a questão da auditoria da dívida para liderar recursos de pagamento de juros da dívida e no caso atual eu falei para manutenção do pré-sal com a Petrobras e não amigo para as empresas estrangeiras que é uma luta que vai ser amanhã eu não sei como será mas a pressão maior de todos do governo e é para abrir o super sal já que fizeram toda essa campanha de fortalecimento da Petrobras e não foi à toa que a bolsa subiu e a som das generalizações da Petrobras vai subir logo depois da visita lá no nosso lá no arco da apreensão e como são coisas tão coercitivas com a tal eu paro a minha fala aqui porque aí o colega vai falar sobre as coisas mais atuais muito obrigado certamente teremos algumas questões depois para debater e eu passo então a palavra ao Pedro Marimar bem gostaria primeiro de agradecer o convite para estar aqui neste debate Adriano as pessoas os alunos as alunas e também mais uma vez lembrar que hoje simbolicamente é o nosso dia simbolicamente porque na verdade a nossa luta é diuturnamente mas tem um dia que nós somos homenageadas para lembrar que num momento como esse quais são as grandes pautas que as mulheres têm colocado aí na luta e uma das grandes pautas é justamente um dos ataques que está posto aí que está vindo que é a contra-reforma da Previdência onde tem que igualar a idade de aposentadoria para homens e mulheres desconsiderando todo o contexto de exploração do capital nós trabalhamos três, quatro turnos na nossa vida e é mais um ataque que está posto aí no cenário de 2016 que vamos precisar enfrentar com muita luta além das outras pautas então nós temos muito pelo que lutar e centralmente na unidade com homens homens mulheres junto com os movimentos sociais trabalhadores trabalhadoras porque a luta é de todos nós bem gente a Ângela fez todo um contexto histórico e foi muito importante essa fala inicial da Ângela porque é só para reafirmar nós vamos apresentar o que nós temos de atual de ataques e dentro do que a Ângela já mostrou historicamente só para reafirmar que na verdade o que nós temos agora de ataques não faz parte de um momento de crise não faz parte de um momento específico de 2015 e de 2016 mas na verdade isso faz parte de um projeto privatista e onde a educação é a bola da vez já privatizaram vários serviços e a educação é a bola da vez a educação superior é a bola da vez por todos os motivos que tem posto aí então é a partir daí que eu vou começar a falar então eu vou pegar só esse primeiro slide para dar um tom para entrar no seguinte quer dizer o seguinte qual é o discurso que o Estado que o governo tem utilizado que o Estado é homenoso que o Estado é pouco efetivo e que é necessário reconfigurar esse Estado que o Estado é paternalista e que o tamanho do Estado é o que nós temos ouvido nos últimos anos e que tem que se assinado muito esse discurso principalmente em 2015 e 2016 e que é o tamanho do Estado que é a lixe da crise quando eu comecei a falar da contra-reforma da Previdência que está posto dentro de um dos elementos dito pelo Ministro da Fazenda é justamente onde eles vão atacar retirando direitos dos trabalhadores direitos conquistados e tudo mais então dentro desse discurso a redução do papel social do Estado logicamente que a intenção é reduzir para ampliar o papel do mercado e o discurso é tão falacioso e que é preciso a gente estar diariamente desmontando porque se o problema fosse recursos por que repassa tanto dinheiro público para iniciativa privada ou seja a gente ingenuamente poderia fazer essa pergunta faz cortes na educação pública mas repassa três vezes o valor para iniciativa privada ou seja ingenuamente não tem ou não tem dinheiro tem dinheiro mas tem dinheiro para um determinado projeto que é o projeto privatiza que é para o mercado e aí em 2015 e agora nós estamos ouvindo muito essa papada que é o chamado ajuste fiscal e esse ajuste fiscal nós ouvimos muito isso dentro dos telejornais e tudo mais ele na verdade ele vem acelerar como iniciei a minha fala dizendo o Andriano já falou sobre isso é educação é a bola da vez ele vem acelerar justamente essa aceleração da ofensiva do capital como um rolo compressor em cima da classe em cima da classe trabalhadora retirando direitos e dentro dos direitos o direito da educação pública gratuita e de qualidade e aí vamos para 2015 com todo o contexto que era vigilante o que que essa essa discussão essa fala do governo esse discurso falacioso de que o Estado precisa o Estado é o culpado pela crise e que portanto ele precisa reduzir o seu papel porque nós tivemos em 2015 já iniciamos o ano de 2015 justamente e coincidentemente um ano após a aprovação do Plano Nacional de Educação que foi em 2014 a gente já começa em 2015 com um corte de mais de 11 bilhões de reais só na educação eu não trouxe nem um corte total dos outros ministérios mas só na educação e foi em 2015 também que nós fizemos uma greve que foi a maior greve da história do Andes que é o Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior nós fizemos uma greve de quase 140 dias e essa greve tinha um ponto central que era a defesa do caráter público da educação não era uma greve lógico que nós temos necessidade de ter salários melhores e tudo mais mas o central para a greve de 2015 era a defesa do caráter público da educação justamente porque esses cortes eles viam como a lógica de subfinanciamento para dentro das universidades que é o desmonte das universidades para que os reitores dentro desse modelo gerencial procurem arrumar objetivos porque os reitores hoje na sua maioria desempenham o papel de gerente do MEC de arrumar um objetivo para que o capital privado entrasse dentro das universidades olha não temos dinheiro nós temos que começar a vender serviços e daí tem vários ataques como a gente vai falar mais adiante e 2016 não está sendo diferente 2016 nós já começamos agora no mês de fevereiro já com um corte de 23,4 bilhões no orçamento e na educação nós já temos um corte de 1,3 bilhão apenas dois meses do ano de 2016 já com os acúmulos de falta de financiamento de repasse de anos anteriores com cortes de 2015 e já temos 1,3 bilhão de cortes na educação já em 2016 e o Nelson Barbosa que é atual ministro da fazenda no dia que anunciou esse corte ele já deu o tom da agenda para 2016 esses cortes segundo ele são cortes iniciais e será avaliado agora nos próximos meses e já tem uma agenda em seguida e a agenda em seguida são os próximos onde o governo tem que cortar e aí tem uma ameaça que é a contra-reforma da previdência porque eles usam o discurso falacioso de que a previdência é deficitária é um discurso falacioso tem suspensão de concursos para professores e concursos públicos de uma forma geral e isso já foi feito em setembro de 2015 suspensão de novos concursos de novas vagas mas que agora o governo anuncia qualquer forma de concurso até que ele para a reposição de vagas de contratação e criação de carros de aumento real dos servidores eu estou usando a fala dele porque aquele aumento lá que eles dizem que é aumento real que os servidores públicos federais terão agora em julho de 2016 e em janeiro de 2017 que ele deu 10,5% dividido de duas vezes na verdade aquilo não cobre nem a inflação do período eu estou usando a fala dele então até aquele aumento lá segundo ele está ameaçado de acontecer inclusive o aumento do salário público então tudo isso aí é a fala do ministro da fazenda que está posto na agenda para 2016 e qual é a lógica disso aí a lógica quando você vê e a Angela já apresentou isso tem corte dos gastos públicos o governo ataca direitos dos trabalhadores está certo por outro lado o governo só no ano de 2015 ele repassou 17 bilhões só comprou um a Angela já falou sobre isso ou seja tem ou não tem dinheiro lógico que tem mas tem dinheiro para o projeto privatista o projeto do capital e onde quando tem a chamada crise o ajuste fiscal onde ele cide sobre o direito dos trabalhadores sobre o direito da sociedade como educação e saúde então é todo um projeto de desmonte para o governo ter o discurso e aí com seus parceiros e seus cúmplices que dentro das universidades nós temos a maioria dos leitores fazendo este papel de ver de atuar a partir da autonomia universitária mas por exemplo a prova ele ser sem a comunidade acadêmica com a comunidade acadêmica contra a prova projetos a partir de editais que desse do MEC ou seja submete toda a universidade pública ao MEC e a tudo que ele dita de lá e aí logicamente que todos esses cortes as universidades passam e a educação pública de uma forma geral passa a ter o chamado subfinanciamento é a porta aberta para o capital privado entrar dentro do grande filão que é a educação e dentro desse subfinanciamento o que vai prevalecer justamente o modelo gerencial e de o modelo de primarização que eu vou mostrar já já adiante o que está posto hoje para as universidades públicas e aí com o subfinanciamento começa a usar o discurso de que o serviço público é ineficiente foi o discurso que utilizaram para aderir a MEC nos hospitais universitários que o serviço público é ineficiente e logicamente como ineficiente ele precisa da gestão de uma gestão terceirizada de uma gestão privatizada e aí dentro dessa lógica o que que nós temos agora que foi aprovado também tudo recentemente não dá tempo nem de mudar os slides porque eles estão muito rápidos então isso aqui tudo é em 2016 já não é nada que nos brinquina nos seus contos nós temos dentro dessa lógica do subfinanciamento para abrir a universidade para o capital privado nós temos aqui foi aprovada agora é uma lei na verdade de 1998 do governo Fernando Henrique Cardoso que é a lei das organizações sociais coincidentemente um ano um tempo depois ainda no governo FHC alguns partidos entraram com uma ação de constitucionalidade contra essa lei que é a lei das organizações sociais coincidentemente essa ação de constitucionalidade foi até agora isso lá no governo FHC coincidentemente essa ação de constitucionalidade foi derrubada em abril de 2015 o STF considerou que essa lei é constitucional portanto não cabia ação de constitucionalidade em abril de 2015 e coincidentemente depois de um ano agora em fevereiro o STF publica o chamado acordo que é aquele parecer final a gente nunca entende porque tanta demora ou seja se foi considerado em abril de 2015 porque só agora em fevereiro ou seja vem toda a lógica do subfinanciamento suspensão de concurso e voltando atualizada na pauta vamos mostrar o que está aí e aí o STF faz o serviço e publica agora recentemente o acordo depois de um ano é para a gente lembrar o que está posto aí acho que é toda uma articulação aí entre o executivo o legislativo e o judiciário para a gente lembrar o que está posto e o que vem de ataque para 2016 as autorizações sociais elas fazem parte lógico dessa contra-reforma do Estado e a criação das OAS ela está diretamente relacionada com a transformação do Estado sob uma lógica gerencial e uma lógica privatista e eu vou mostrar o que vem para dentro das universidades o conselho é o título que a administração pública ou otorga a entidade privada sem fins lucrativos parece que são tão cozinhos que as pessoas vêm para ajudar não tem nenhuma intenção de ter um com isso para que realize com recursos públicos aí que é o mais interessante porque não é com os recursos privados que eles vão fazer o trabalho não eles entram na universidade e vão fazer o trabalho com os recursos públicos é a lógica gerencial atividades ligadas isso é o que foi publicado isso é o que está dito hoje pelo STF e pela lei com recursos públicos o que que essas organizações sociais podem fazer com recursos públicos atividade ligada ao ensino a pesquisa científica ao desenvolvimento tecnológico a progressão e preservação do meio ambiente a cultura e a saúde essa lei é a 937 98 como eu já disse e é justamente sobre essas organizações sociais que é publicado o acordo e logicamente que dentro dessa lógica passa o pressuposto que não cabe mais ao Estado o monopólio da prestação de serviços qualquer pessoa com exceção do servidor público federal pode criar uma organização social trazer para dentro da universidade para essa organização social fazer contratos via CNT ou contratos provisórios para trazer pessoas atuarem dentro da universidade mas a serviço de uma entidade privada com recursos públicos e aí logicamente que a gente vai entender toda a lógica de suspensão de concursos públicos e como o modelo gerencial vai atuar ou seja está suspenso concurso público para professores os técnicos já tem o processo de terceirização eu estou falando das organizações sociais está suspenso concurso público para professores para servidores públicos eu vou falar diretamente da universidade tem professores que se aposentam que é o nosso direito de aposentadoria aos 60 anos aos 55 anos e esses professores fazem a opção de continuar lidando ao trabalho na universidade recebendo o chamado abono permanência está certo? acontece e aí ele pode até os 70 anos que é como chama a aposentadoria concursória que não pode mais permanecer mas até os 70 anos esses professores podem continuar na universidade recebendo esse abono de permanência coincidentemente e antes de entrar nessa outra página vou dizer que nós somos contrários ao abono de permanência eu acho que o professor tem que ter direito de ter um salário digno se aposentar no todo da carreira e ter direito de se aposentar e não permanecer depois de ter cumprido toda a sua vida laboral e a vida na universidade mas vamos falar do que acontece hoje e coincidentemente o governo encaminhou ao congresso o fim do abono permanência no ano passado suspendeu o concurso público e encaminhou o fim do abono permanência olha só no abono permanência nas universidades mais antigas a UFRJ foi uma das universidades que já fez o levantamento assim que o congresso aprovar o fim do abono permanência na UFRJ 800 professores sairão da universidade aqui vocês devem ter um levantamento parecido com esse alguma coisa na UFRJ que já fez o levantamento 800 professores se aposentarão melhor que sair porque acabou a bota permanência mas não vai ter concurso público porque os concursos públicos estão suspensos quem vai substituir esses 800 professores? aí vem a lógica que coincidentemente vem as organizações sociais ah, mas acontece que elas vão atuar atual aí vem a lógica do modelo gerencial e é contra isso que nós temos que lutar alguém que vive uma organização social contrata pessoas para fazerem parte dessa organização social essa organização social diz que está atuando com pesquisa ali mas está faltando um professor para a turma tal o reitor dentro da lógica do modelo gerencial junto com os outros e é isso que não deve acontecer vão dar um jeitinho se tem alguém ali que está fazendo pesquisa e tudo mais porque eles também não podem dar aula e aí começa a implementar isso como um modelo de substituição dos professores concursados da indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão para a lógica da contratação de organizações sociais então isso é algo que já passou já está aprovado mas dentro das universidades e lógico dentro daquele preceito da autonomia universitária que nós defendemos essa luta tem que ser interna agora em cada conselho universitário em cada universidade justamente contra essa forma de contratação porque ela já existe em Porto Leia mas lá diz que tem que respeitar a autonomia universitária nós sabemos de todos os ataques que estão postos na autonomia universitária aí isso é um exemplo reúne um exemplo é mais uma luta que nós teremos que travar em unidade com os técnicos com os estudantes e com a comunidade de uma forma geral porque isso é um desmonte da universidade pública e logicamente que dentro dessa lógica das OES o que que o governo o que que o congresso também aprova agora nesses dois três meses aí do ano de 2016 o código de ciência e tecnologia que é atual lei 13.243 2016 esse código de ciência e tecnologia ela na verdade reflete uma forma de organização social ou seja está legitimando tudo aquilo para pegar a lei da OES a lei da OES ela é ampla porque ela é para vários serviços públicos cada serviço público agora está aprovando a sua lei de como as OES vão atuar dentro das universidades é o código de ciência e tecnologia e aí o código de ciência e tecnologia que acabou de ser aprovado um dos grandes ataques que vem fazer e a Anja começou a falar sobre isso também é justamente sobre a carreira docente que em 2012 nós já tivemos uma desestruturação e temos agora com o novo P.E. que está no Congresso mas vamos aqui para ele então ele fragiliza o regime de dedicação exclusiva por quê? porque esse código de ciência e tecnologia faz alterações na lei de carreira de 2012 e dentro da lei de carreira permite que professores de dedicação exclusiva aumente a sua disponibilidade de cargo horário para desenvolver atividade de pesquisa para iniciativa privada faz um ataque direto a nossa dedicação exclusiva lá na lei de 2012 que já fazia um ataque a dedicação exclusiva agora aprofunda mais ainda então o aumento da cargo horário básico destinado a pesquisa e extensão e inovação que era de 120 horas que nós já éramos contra porque isso é um ataque a dedicação exclusiva a dedicação exclusiva deve ser em função do tripé em si pesquisa e extensão mais pouco conhecimento público mas em 2012 já permitia que dessa dedicação exclusiva você podia tirar 120 horas anuais para dedicar projetos externos pois agora com a aprovação do código de ciência e tecnologia faz alteração na lei de carreira dos professores e de 120 passa para 416 horas por ano ou seja é um ataque frontal a dedicação exclusiva a identidade da universidade pública a qualidade do ensino para os alunos e lógico que isso aí vocês imaginem em 2, 3 anos jamais que triplicou isso aí isso aí só tem que aprofundar isso dá 8 horas semanais para desenvolver atividade de pesquisa para iniciativa privada tá certo e lógico que recebendo bolsa da iniciativa privada com a desvalorização salarial que os professores estão tendo é uma abertura imensa aí para abrir mão da dedicação exclusiva então aumenta a influência da iniciativa privada sobre o público abrindo radicalmente sem precedente a universidade pública a privatização através das atividades dos professores e logicamente que a proposta de carreira do governo em 2012 eu vou passar rapidamente sobre isso porque então é uma discussão mais interna mas é para os alunos entenderem como o governo faz um desmonte na nossa carreira faz uma desvalorização salarial dos professores para que os professores façam a opção pela iniciativa privada e aí nós temos no ano de 2015 tem o PL agora no Congresso que é o PL 4251 esse ainda não foi votado chegou em dezembro no Congresso que faz alterações também na carreira dos professores e tem uma desestruturação da carreira que segue uma lógica que segue uma aliás uma falta de lógica que até as crianças que estão aprendendo matemática agora devem perguntar e aí isso é legitimado agora nesse PL que o governo enviou para o Congresso onde o regime nós temos professores de 20 horas de 40 horas e professores de dedicação exclusiva dentro da universidade mas a falta de lógica que o governo utiliza que é justamente para desvalorizar nossa carreira desvalorizar a dedicação exclusiva para que os professores passem a optar pelas organizações sociais e pelos poderes dos projetos privatistas e assim esses projetos também na universidade ou seja o regime 20 horas equivale ao aumento de 40% no vencimento básico de 40 horas mas 40 horas não é um pouco de 20? como é que salarialmente só equivale a 40%? e aí piora e para o regime de 40 horas de 100% para o regime de dedicação exclusiva ou seja falta lógica matemática e até para as crianças do ensino fundamental como é que você trabalha o dobro e você não recebe o dobro por isso é lógico que está imposto toda uma desvalorização da dedicação exclusiva para quebrar esse tripé do ensino pesquisa e extensão do público para que os professores passam a aderir a lógica das organizações sociais e passem a dedicar lá aquelas 418 horas anuais para projetos da iniciativa privada dentro das universidades então é uma desvalorização para que isso aconteça então as mudanças trazidas pelo código de ciência e tecnologia e proposta de carreira de regime de dedicação exclusiva que é a grande defesa que a gente faz porque a questão da carreira e do regime de dedicação exclusiva está diretamente ligada ao conceito de universidade pública de qualidade gratuita dentro da instituição possibilidade de ensino pesquisa e extensão mas de conhecimento produzido como conhecimento público então o governo faz todo esse desmonte através dos seus trabalhadores e aí parte desse processo de mercantilização não vem só através da carreira dos professores ou das organizações sociais nós temos atualmente no congresso a PEC 395 que é outra parte desse processo de mercantilização da universidade pública e o PEC 4643 a PEC 395 está na pauta hoje está na pauta hoje para ser aprovada em segundo turno porque como é alteração constitucional tem que ser votada em dois números está na pauta hoje mas devido a conjuntura tudo que está acontecendo nesses dias agora talvez não seja votado hoje mas por isso então a PEC 395 a PEC 395 ela vem justamente alterar o artigo 206 no seu inciso 4 da constituição o que é esse artigo 206? é o artigo que fala da educação pública e gratuita e ela vai lá e altera o artigo inciso 4 quando fala dos custos de pós-perdoação lá no censo é um inciso é um inciso mas preste atenção que está se tratando do artigo da constituição que dá direito a gratuidade do ensino e como eles começam o desmonte por um inciso além de ser contra tudo que nós defendemos que qualquer curso deve ser gratuito de qualidade e tudo mais nós sabemos que muitos cursos de especialização no ato centro em algumas universidades são cobrados e o uso diz curso que é preciso agalear recursos porque não tem dinheiro do mundo porque o meu país está passando por uma crise agora ele não o governo quer legitimar isso que está acontecendo e o grande perigo porque é um ataque ao artigo dos 16 e começa por aí por um inciso e depois vai chegar onde? chega na graduação primeiro após a graduação lá do censo estava o mestrado profissional também eles retiraram o mestrado profissional mas daqui a pouco volta o mestrado profissional depois vem o mestrado acadêmico e daqui a pouco chega e desmonta todo o artigo 206 da constituição da gratuidade do ensino então é um risco muito grande isso aqui já está caminhando a passos largos e já está sendo está na pauta da emergência aí do congresso e você ouve hoje por parte de muitos administradores das universidades e também às vezes alguns professores nós já ouvimos isso que tem que cobrar mesmo porque não tem dinheiro ou seja lembra lá da lógica que eu falei do subfinanciamento é proposital para ter discurso de que é necessário fazer essa cobrança porque assim é uma forma de você ter recurso dentro da universidade é um ataque frontal à educação pública e mais ainda é um ataque frontal ao direito da classe trabalhadora de ter um curso gratuito dentro da universidade porque quem vai conseguir fazer esses cursos quando eles passarem a serem cobrados legitimados pela lei só que tem condições de pagar e a classe trabalhadora mais uma vez é atacada e os filhos da classe trabalhadora no seu direito básico que é o direito à educação e tem um outro PL também que faz parte dessa mercantilização da universidade pública que é o PL 4643 que é de 2012 e esse aí é o seguinte esse aí ele prevê investimento da iniciativa privada dentro das instituições de ensino públicas o que que é? qualquer empresa pessoa jurídica ou pessoa física pode doar dinheiro para a universidade a princípio vocês devem perguntar assim vocês são loucos e por que que não? você acha que alguma empresa vai doar dinheiro para a instituição pública sem estar comprando nada ali dentro? é lógico que não não existe isso ou seja se quisesse doar e não cobrasse nada a gente já teria até uma conta ali para colocar o dinheiro mas lógico a lógica da iniciativa privada de doação é de comprar a autonomia daqueles que produzem dentro daqueles espaços inclusive no conhecimento ou seja o pesquisador que vai ter o seu o seu projeto financiado pela iniciativa privada aquele conhecimento será restrito àquela empresa aquele conhecimento deixa de ser público e faça ser algo cobrado além do mais ele ainda vende a sua autonomia intelectual porque ele não vai pesquisar o que ele deseja pesquisar produzir ele vai pesquisar dentro da lógica do que o mercado estiver pagando para que ele produza e lógico que diante desse monte de ataques aí o capital ele usa seus instrumentos também para conter quem está resistindo a tudo isso e nós temos também agora em 2016 projeto de lei 2016 que foi aprovado no ano de 2015 que é a lei antiterrorismo olha tem um monte de ataque de desmonte do serviço público tem um monte de ataque ao direito dos trabalhadores das trabalhadoras mas nós capital precisamos criar instrumentos porque esse povo vai reagir e esse povo está reagindo nós precisamos criar instrumentos para curter a reação desse povo para que o capital consiga operar todo o seu projeto e nós tivemos essa lei antiterrorismo aprovada aí que a gente fica um crime de terrorismo no país deram um jeito lá que quando foi para o Senado o Senado alterou e colocou que os movimentos sociais faziam parte quando voltou para a Câmara era um projeto e é um projeto do executivo é um projeto da senhora Dilma presidente quando voltou para a Câmara a Câmara deu um jeito de retirar a palavra movimentos sociais mas só isso para criar um fato que parece que não faz fato só que quando você vê a própria lei a forma de classificar o que é terrorismo e o que é crime de terrorismo envolve todos os movimentos sociais que estão na luz o que eles dizem? o que é terrorismo? qualquer terror social generalizado se eu perguntar para cada um de vocês aqui qual é o conceito de terror social generalizado provavelmente vão ter vários conceitos imagina o delegado da polícia o ministério público o juiz na cabeça dele que ele vai classificar isso vão dar perigo pessoas por exemplo quando a gente no ano passado quando nós fechamos ali o M-POG de madrugada Sérgio Medonça estava em risco? para nós que estava em risco eram os nossos direitos para eles era o Sérgio Medonça é tanto que ele diz que não nos receberia lá que ele foi nos receber numa sede lá de um outro órgão afastado e tudo mais então ele estava em risco e nós éramos terroristas contra pessoas patrimônio público ou privado por razões olha aqui de ideologia política eu nem copiei os demais o que é ideologia política? é um texto do BIM preciso e que abre espaço para criminalização de manifestações e outras atividades com vida inclusive a gente lembrou muito das manifestações do ano passado que nós fizemos lá no MEC durante a greve e que os estudantes estavam sempre juntos conosco nas manifestações e que por vezes eles pichavam lá o prédio do MEC para colocar as suas palavras de ordem e tudo mais e aí apanhamos a polícia tinha gás de vimento e isso aí para eles é danificar patrimônio público inclusive nós tivemos no ano passado um aluno que foi preso durante o nosso ato em frente ao MEC porque ele tinha puxado a parede do MEC e foi enquadrado dentro da lei lá imagina agora com a aprovação dessa lei e tem mais aí nós estamos só lembrando inclusive quem e eles colocam na lei quem estiver patrocinando esses movimentos será também identificado como terrorista o Andes a César vai todo mundo é todo mundo então estamos aí dentro porque vira inerte nessas manifestações nós enquanto movimento classista enquanto movimento na unidade pagamos ônibus para manifestações tudo isso então seremos classificados como terroristas então 2016 é isso que nos espera após essa já está aprovada tá e aí foi o que eu disse inicialmente o capital ele cria os seus instrumentos justamente para conter a resistência com aquele monte de ataque ali nós estamos resistindo nós estamos lutando a luta tende a se ampliar mas o capital já tem seu instrumento lá para nos conter e o que que a gente tem gente quanto dilemas anuais aí dentro de toda essa perspectiva de desmonte da universidade pública e da entrada do capital nós temos uma inflexão na nascença que a Ângela também falou um pouco sobre isso nós temos profundas modificações nas nossas condições de trabalho é muito importante os alunos que estão chegando agora compreenderem o que isso significa o que era ser um professor de universidade há 20 anos atrás não nem tão longe né que era um professor de universidade antes da LDB depois da LDB antes de 2003 depois de 2003 antes de 2007 2003 reforma da previdência 2007 reúne depois de 2007 e depois de 2015 porque os professores que entraram na universidade após 5 de novembro de 2015 sequer tem direito a aposentadoria a não ser quem faça opção pelo fundo privado que é o chamado fomprest então nós temos mudanças aí radicais no perfil do professor e lógico que isso interfere na nossa forma de atuar dentro das universidades e logicamente que dentro disso tudo aí só surgem as fissuras o problema é que o discurso que tem sido utilizado hoje nós precisamos combater que isso é problema de gestão temos a solução é porque não tem uma boa gestão é porque a gestão é incompetente é porque não tem dinheiro tem a crise aí mas nós temos que abrir custos pagos temos que fazer nossas pesquisas com dinheiro privado as empresas querem financiar empresas tão boazinhas querem financiar então tem todo um discurso aí que ele é muito perigoso e que ele está presente dentro da universidade dentro dos conselhos universitários justamente para o argumento para desmontar o serviço público e aqui só para fechar eu trouxe aqui para nós nós tivemos um congresso do Andes que é o nosso sindicato dos professores universitários em janeiro o congresso em janeiro e neste congresso nós tivemos uma agenda de luta agora para o primeiro semestre e que essa agenda de luta ela está diretamente ligada à defesa do caráter público das universidades e quando falamos da defesa do caráter público da universidade está ligada ao direito daqueles que fazem parte o direito dos trabalhadores das universidades ao direito dos alunos ao direito de todos aqueles que defendem o conhecimento como público gratuito nós tivemos como o mês de fevereiro que já terminou que é justamente a luta contra o FUPRESP esse fundo de previdência fundo privado e que os professores que entraram nas universidades a partir de 5 de novembro de 2015 eles é a única opção que o governo deu para eles e nós estamos fazendo uma luta justamente contra o FUPRESP porque o fundo privado se as pessoas não aderirem o capital privado deste fundo necessita de atenção se não tiver adesão ele tem que cair e lutar para a previdência pública e logicamente a defesa do caráter público que era a luta contra a lei do código de ciência e tecnologia a PEC 395 e o PEC 43406 que são justamente esses que estão aí como bola da vez são projetos são PECs que na verdade fazem parte de todo o bloco do projeto de mercantilização da educação agora em março agora o tema da nossa luta é o orçamento das IRC e a luta contra as OES principalmente após a aprovação do código de ciência e tecnologia suspensão de concursos públicos e logo será aprovado o fim do abono de permanência vão utilizar muito esse discurso agora dentro das universidades da contratação de professores em abril a luta pela carreira docente porque como vocês viram a carreira docente ela está diretamente ligada à concepção de universidades que nós defendemos não é uma carreira do professor é uma carreira de todos nós porque garantir essa carreira que nós defendemos é garantir uma universidade com qualidade sem entrar no capital privado e contra a precarização e condições de trabalho e maio nós tiramos esses temas aí até maio que é autonomia e democracia dentro das universidades que é outro ataque que nós temos vivido constantemente para fechar eu vou falar aqui um pouco do que nós temos feito enquanto luta e estamos tentando organizar agora primeiro que a nossa compreensão é que diante de todos esses ataques que estão postos para a universidade pública para os trabalhadores servidores públicos de uma forma geral eles são ataques para todo o serviço público para todo o serviço público está certo? e nós temos o fórum que é o fórum dos servidores públicos federais que ele é composto com 23 entidades das diferentes categorias dos servidores públicos federais e estamos agora em 2015 tentando reorganizar em 2016 tentando reorganizar para que a gente consiga fazer uma campanha unificada dos servidores públicos federais diferente da campanha de 2015 que na nossa campanha de 2015 tinha a pauta salarial o central dessa campanha unificada dos servidores públicos federais para 2016 é a defesa dos serviços públicos e dos direitos dos servidores públicos essa vai ser o central para nós contra o que os monte ou seja toda aquela pauta que vem percentual de aumento salarial e tudo mais diante dos ataques são gravíssimos nós estamos tirando como central a defesa do serviço público e dos direitos dos trabalhadores temos já uma agenda agora que é dia 16 de março que nós iremos protocolar essa pauta junto ao Ministério do Planejamento e 14 de abril nós estamos organizando e sem processo de organização ainda teremos outra reunião de aqui um ato nacional em Brasília agora esse ato nacional devido a essa conjuntura a nossa compreensão é que esse ato não poderá ser um ato só dos servidores públicos federais tem que ser um ato em Brasília mas um ato em unidade com o setor privado com os diferentes trabalhadores porque a reforma a contra-reforma da Previdência vai atingir a todos mas além disso o desmonte da universidade pública o desmonte dos serviços públicos ele atinge a toda a sociedade e é o grande desafio que nós temos é um desafio porque não é fácil é conseguir unificar todos os setores para que a gente consiga fazer uma luta mais forte em 2016 porque de outro jeito não tem como estar em forma de rolo compressor mesmo então é isso que nós temos em vista aí e compreendendo que acho que a Adriana e a Anja já falaram isso aqui mas eu reafirmo que só a unidade dos estudantes dos professores dos técnicos administrativos e hoje mais urgente ainda de toda a sociedade vai conseguir abarrar esses ataques que nós estamos vivendo a educação é a bola da mesa e estão vindo como rolo compressor para desmontar este aqui este espaço aqui que é um espaço de resistência que é um espaço de qualidade apesar de tudo que já tem feito mas é um espaço de qualidade e é um espaço de receita isso graças a luta que nós temos feito em todos esses anos aí que gerações e gerações tem lutado e nós temos por obrigação aí eu digo que é uma obrigação nossa nós temos por obrigação lutar porque nós temos que manter esse espaço público gratuito de qualidade porque isso aqui é um direito das gerações futuras nós temos que manter isso para gerar sua estrutura e isso está em nossas mãos e está em nossa unidade obrigada obrigado Marinalva duas excelentes falas aqui para nos animar nesse início de ano é animar para a luta claro claro porque os desafios não nos animam para a luta eu lembro de um texto que eu gosto muito do Ítalo Calvino que chama As Cidades Invisíveis e ele diz assim a única forma de você escapar do inferno é identificar lá dentro que não é inferno se juntar com essas pessoas e construir uma saída de lá e eu acho que essa é a mensagem que fica aqui a mensagem para nós ou seja dentro desse inferno que vivemos os nossos companheiros não estão seguramente nas fundações não estão nas vendas de serviço não estão nas empresas júmer eles não estão nessa universidade precarizada quem vai se juntar conosco e lutar para que essa herança do público se mantenha efetivamente não está se rendendo para essa loja de mercado e por isso nós estamos aqui até essa hora discutindo então eu vou abrir a palavra para alguma companheira um companheiro que queira fazer uma pergunta para as nossas colegas ou queira fazer alguma colocação vamos lá gente por favor boa tarde companheiros e companheiras boa tarde aí a mesa parabenizar pela preciso desafio como o professor Adriano falou hoje a gente vive em uma conjuntura e a gente tem acompanhado isso professor Adriano eu sou servidora técnica administrativa sou uma das coordenadoras do meu sindicato e a gente tem vivenciado e vivenciou o ano de 2015 com o movimento de greve com a paz 1 juntamente com o antes e nós aqui podemos dizer que com a entidade a gente tem uma relação que entendemos que é necessário sim essa unidade para esses poucos combatentes resistentes ainda para que a gente possa superar e resistir a todos esses ataques que são colocados para nós fizemos um embate muito ferreio infelizmente a gente perdeu a guerra da questão do MCER e quando você falava da questão das OES eu lembro que eu fiz a minha fala no fórum das entidades colocando que infelizmente a gente não conseguiu unificar a questão do debate dos hospitais e universitários dentro de uma pauta unificada do conjunto dos servidores federais e muitas vezes nós falamos nessa cidade nesse espaço que a questão do MCER era uma sinalização que estaria vindo para a própria educação que assim como estavam criando empresas para as redes e serviços educacionais logo em seguida nós estaríamos criando empresas para as redes e serviços educacionais não é a empresa para as redes e serviços educacionais mas são as OES são os projetos que estão aqui colocando a conta da iniciativa privada que aliás vamos ser sinceros ela já existe ela já está dentro infelizmente não só de docente mas como também de técnico que já utilizaram a questão do lucro para poder se autofinanciar e esquecer daquela pauta necessária que é a crítica salarial que é a nossa carreira que é a defesa desse espaço público então eu vim aqui fazer uma fala uma fala do desafio e nós não temos outra saída nós temos aí uma lei que criminaliza os movimentos e infelizmente nós temos as administrações e nós sempre administrativos nós temos além dessa ferramenta que criminaliza nós temos hoje uma forma autoritária que imposta que quebra por exemplo dos tais pontos eleitor que vem dizer com a nossa frequência e que isso vem muitas vezes sinalizar quando nós paralisações nós estamos vivendo isso estou fazendo aqui uma denúncia também nós estamos vivendo quando a gente faz um movimento de paralisação onde nós temos as reitorias o chefe que utiliza desse mecanismo a autoridade ultrapassada para dizer ao movimento da categoria não pare não pressione mas nós vamos continuar parando nós vamos continuar pressionando porque é a categoria é a classe da categoria que vai dizer não somos reitores não somos chefeitos não é o governo que vai dizer que nós temos que parar nós vamos continuar lutando e resistindo porque é só a luta que faz com que era ainda essa universidade essa universidade continue sendo pública e é a unidade que vai fazer que nós resistimos portanto nós vamos continuar lutando nós vamos continuar brigando nós vamos continuar ocupando reitoria nós vamos continuar ocupando o meio nós vamos continuar ocupando os espaços para que a gente diga para a sociedade que somos nós que mantemos essa universidade parabéns parabéns a todas as mulheres parabéns a todas as mulheres revolucionárias aos estudantes aos jovens que estão entrando aqui aos jovens que estão entrando aqui não basta só pensar no seu canudo tem que pensar que cada momento de brilho de luta é a sobrevivência de vocês e de todo o povo brasileiro que tem o ensino com gratuito de qualidade muito obrigada parabéns a vocês continua aberta enquanto enquanto o pessoal fala aí eu quero só fazer uma pergunta acho que as nossas duas colegas convidadas que é uma uma discussão que a gente teve lá em Brasília agora esse final de semana que são duas coisas que me preocupam profundamente dentro da universidade e que estão colocadas aí uma delas é em relação ao PEC 10 acho que é PEC 10 que propõe a aplicação de um sistema único de ensino superando no Brasil o que significa na prática unificar todas as universidades federais estaduais e municipais jogando para o financiamento dessa grande rede praticamente a mesma matriz de recursos que hoje sustentam as universidades federais ou seja alguma coisa como acontece no SUS mais ou menos isso nós temos um sistema único de saúde no Brasil e aí o governo propõe um governo não porque eu acho que o pessoal lembra que essa técnica não tenho certeza mas enfim um sistema único de ensino superior o que significa que efetivamente parece que as verbas para as federais vão linguar ainda mais e uma outra coisa para os alunos e para os colegas que estão na área das licenciaturas que é uma discussão que eu acho que a gente tem feito muito pouco até agora que é a questão da base nacional como curricular que no primeiro momento parece que não diz respeito das universidades ou seja o governo está propondo uma unificação do currículo escolar da escola básica mas que o próprio ministro na apresentação do documento ele já diz claramente lá que isso vai influir diretamente na formação dos professores no currículo da formação dos professores por quê? porque a partir do momento que eu tenho um currículo unificado de norte a sul do país e que eu vou ter um mercado editorial com produção empresarial e material didático o professor vai ter que ser formado apenas para apertar o modelo do play na verdade é isso ou seja você você sinaliza claramente com uma desqualificação da formação dos professores quando o professor vai ser apenas um intérprete no material didático de um currículo que vai ser único de norte a sul do país então eu queria que vocês pudessem falar também alguma coisa sobre isso que são enormes ameaças que nós temos na frente eu gostaria de lembrar aqui quando o Marinal estava falando da lei das OES que há 30 anos atrás essa proposta estava em curso o Paulo Renato era o ministro da educação e ele desmentiu por conta de pressão do antes dos movimentos porque na lei da reforma do Estado quando tirou a educação do item de categoria de serviço do Estado de direito público que passou a ser serviço saiu o documento do MEC em conjunto com o Ministério da Administração e da Economia no Estado colocando a educação e a saúde e a cultura como organizações sociais e saiu o documento dizendo que a universidade deveria deixar de ser agorquia e virar uma organização social então é só para mostrar que são 30 anos de luto quer dizer há 30 anos atrás que o zero isso não aconteceu há 30 anos atrás por conta da luta quer dizer que não essa não está surgindo agora não a proposta que late 30 anos atrás agora essa relação essa ideia de criação de sistema de educação superior no Brasil eu não vi esse projeto mas isso e tanto a parte do mundo nacional me leva muito o projeto TANIM não sei se vocês não vão falar o projeto TANIM é um projeto que foi a base para fazer a reforma do sistema de educação superior na EURAL é um acordo de Bolonha se fazer isso então o projeto para sair o projeto o acordo de Bolonha eles criavam os créditos como os europeus para criar os créditos como os europeus que seriam isso seria baseado em competências então foi uma equipe que definiu qual o currículo quais as competências básicas que deveriam ter em cada disciplina e se vocês não sabem isso já existe no Brasil eu já escrevi sobre isso há uns 5, 6 anos atrás não me lembro bem quem era o autor quem fez mas era o pessoal ligado ao grupo de Coimbra e que na época quem presidia o grupo de Coimbra era o reitor da Universidade da Bahia o Mal no Mar que foi a pessoa que fez a primeira proposta proposta dos reuniões saiu do documento que o Mal apresentou da Universidade Nova para debatir com ele mais de conteúdos e isso é fundamental para o capital o capital precisa de coisas homogeneizadas para atender seus serviços isso pode ser mais uma abertura apesar que isso está previsto dentro da ANC na educação como serviço a possibilidade de comércio dentro dos quatro itens do comércio educacional era a oferta de educação para as fronteiras um dos itens que impedem isso é justamente o currículo o currículo ser avaliado a partir do momento que o currículo for patronizado ou agenteizado avaliado a mão no sentido de que boa parte da literatura portuguesa vai ser retirada do currículo você não vai ler mais Camões não vai ler Fernão Pessoa vai ser visto e vai ser retirado do currículo geografia também geografia então é uma coisa tão peculiar a característica de cada país de cada região mas é uma coisa super muito atadorizada dessa formação eu gostaria também se vocês quisessem comentar isso eu sei que talvez não seja a pauta do que vocês vêm se debruçando mas é uma das questões desse momento de privatização que a gente sofre da necessidade de um professor que seja um aplicador e não mais um pensador dentro da nossa universidade de hoje que os fundamentos nos ajudam a pensar em muitas coisas da nossa formação como professores vai na carona sobre o senhor Getúlio mas meus cumprimentos que elas falam eu quero inventar na fala da professora Fabiana porque eu estava pensando em fazer essa pequena abordar a partir desse aspecto parece que toda essa pressão que existe de uma forma tão deslavada tão escarada vem para cima vem para estar colocando a mão no bolso da gente tirando o dinheiro do trabalho que a gente presta então me preocupa porque a gente pensa só ali no Brasil dentro do nosso país de cada 100 invenções que estão registradas 70 delas saem de universidades federais e em função disso os estrangeiros querem matar a capacidade criativa do brasileiro querem fazer com que as universidades se tornem simplesmente aplicação de tecnologias não pensando em ciência não pensando em criação esse formato que existe de transformar os currículos sem os fundamentos sem a capacidade da pessoa ter autonomia para pensar e refletir isso vem demonstrar claramente que a formação das novas gerações interessa simplesmente em tornar pessoas que executem as tecnologias que sejam propôs de tecnologias estrangeiras e o Brasil cada vez mais passa a ser consumidor de invenções estrangeiras nesse sentido então cada vez mais o nosso governo mostra a submissão que tem ao exterior e vem pra cima de nós né nós oprimindo de uma forma tão clara que desde Fernando Henrique quando começou com o incentivo a privatização da saúde o incentivo às iniciativas privadas para nascer novas escolas privadas que aconteceu muito então desde lá veio crescendo e agora está demais pessoal está muito forte vem e disser que é colocado a garganta abaixo vem a OS colocado a garganta abaixo e nós cada vez mais felizmente temos resistência para reagir para falar né porque nós temos que nos manter fortes porque esperamos que um dia essa situação possa ser invertida também me preocupa essa questão na base como nacional da retirada dos fundamentos mas isso como ele falou que a gente não esqueceu das coisas fora do Brasil isso ele fala também a OCDE tem um documento falando sobre formação de professores em que ele diz que é uma merda de tempo os fundamentos de filosofia que se perde muito tempo na educação no Brasil com filosofia com psicologia com economia com sociologia com professor que sai muito teórico e pouco prático então a lógica da formação de professores para eles na OCDE e aí tem um mundial um direito né todos juntos reforçando tentando esse mesmo uma coisa né de que a formação tinha que ser mais prática e utilitária daí a questão da didática da prática de ensino tem metodologia de ensino de sala de aula não é metodologia de referência até agora metodológica mas tem metodologia de prática de sala de aula se não for importar não sei o que ou você faz ter a metodologia nova de ensinar os alunos a trabalhar na internet na rede só que você está trabalhando na internet na rede se você não tem a base da filosofia da psicologia da sociologia da antropologia você não sabe ler o que está lá porque tem um monte de informação e você fica perdido né sem saber é facilmente cai em qualquer proposta de manipulação existência não tem capacidade de pensar a gente se documentou essa ideia claramente fala muito da politização e a compra sindicática ele diz claramente pelo nome da educação superior a uma transição reforma os professores são muito teóricos sindicalizados pouco práticos então resumidamente tem que ser uma prática de evitar e acabar com o sindicático elevação na diretura é bom lembrar que 80% dos cursos de doutorado no Brasil são nas universidades públicas 80% da pesquisa desenvolvida no Brasil são das instituições públicas onde eu sou universidade pública e que tem os laboratórios são laboratórios financiados que é o público que se desenvolve pesquisa então todos esses ataques da lei da ciência e psicologia da abertura da iniciativa privada é para se apropriar com essa capacidade de pesquisa reformar o pesquisador é bom vocês aqui alguns de nós estão entrando quantos anos não entrava acabaram a doação fazer testemunho fazer doutorado se a universidade fosse pagar a iniciativa privada fosse pagar alguém com essa capacitação que esses alunos de estudos tinha que pagar um salário alto então isso não tem de graça faz uma reforma no laboratório bota nos computadores faz umas coisinhas assim mas não paga esse tempo e esse conhecimento acumulado e essa capacidade de formação por mais o capital os empresários brasileiros também são poucos mesmo que a tecnologia de ponta não seja muito tão desenvolvida mas tem que ter um certo grupo por isso aposta do Banco Mundial também da OCDE do Banco Internacional de Desenvolvimento tinha previsto a universidade de ponta para os poucos financiada pelo público para desenvolver pesquisa mais apurada e dar uma formação mais sólida mas sobra uns pouquinhos e para a grande maioria uma formação talvez uma deformação que é a formação da Caim pautada somente na dimensão possível desarticulada da perspectiva da pesquisa e pode até ter extensão para servir aonde o estado não está indo vai a universidade e faz um projeto de extensão pago com prefeituras com o Ministério do Precoito mas é pago remunerado e a toda a entrada também das empresas e das universidades se exigindo no curso já lembro quando eu estava na coordenação do estado não sei se foi a marinha não foi a aeronáutica queria dar um curso para a formação específica para as pessoas de aeronáutica mas olha faz uma seleção e entra com os outros alunos porque ele tem que ter um lado específico até o próprio setor público entra dentro na universidade querendo milhar espaços privados eu não sei se eu respondi a pergunta de Getúlio mas me preocupo com essa questão da apropriação da perspectiva do espaço público do conhecimento que já existe tem perspectiva que é financiada que a pessoa não pode divulgar o resultado ainda mais se o resultado for contra aquelas pesquisas existentes antigamente sobre as indústrias de cigarro todo mundo sabia que fazia mal mas não podia divulgar porque as pessoas elas falavam as indústrias de cigarro lá em Interói foi feita uma pesquisa na UF na época sobre o morro do mundo depois a gente desagou mas as pessoas que fizeram pesquisas já sabiam que tudo ali era uma coisa que eles sabiam certo mas não foi assim foi divulgado foi entregue o resultado pela prefeitura mas a prefeitura não tomou nenhuma previdência nem divulgou então mas até onde vai a ética o compromisso com a sociedade com o público e o compromisso com os lucros privados da empresa ou com a questão política do prefeito do governo de lucros certas coisas muito bem é só sobre essas a Maricela Fabiana eu estava falando sobre a reunião do GTP esse final de semana em Brasília e além desses documentos que a Angela vocês já falaram e a Angela já falou muito bem e também o PL867 que é a escola sem partido né está tudo no mesmo bojo aí e que está tudo de acordo a fazer uma base nacional curricular com o pensamento hegemônico único que inclusive vai dentro do PL da escola sem partido mas na verdade só para dar uma informação o GTP produziu análise sobre esses documentos que é a escola sem partido base nacional curricular a PEC 10 e o outro foi o PL 518 que na verdade é uma proposta esse é o que só o coar esse PL 518 que é separar a educação superior tirar do MEC para o Ministério de Ciência e Tecnologia e no MEC só ficar a educação básica vai dentro do que você respondeu agora para o Getúlio até que a educação superior vai atender realmente além de quebrar que é mais grave para nós que é o sistema nacional de articulação da sistema nacional de educação articulação em todos os segmentos quebra completamente então todos esses documentos foram produzidos em análise e até sexta-feira nós estaremos divulgando a análise que foi feita pelo GTPR sobre a PEC 10 a 02 o PL 8 e o PLA 7 que é a escola sem partido que inclusive existe esse PL nacionalmente mas nos estados que alguns estados já estão aprovando como leis estaduais e municipais e o PL 518 é um é um de ataques que vai justamente naquela direção de desmonte da educação e logicamente da ideologia que está posta aí só um adendo aqui só um adendo esse PL 518 é a cara do Cristóvão Boarque eu não sei se vocês lembram que na época em que o Lula foi presidente a primeira vez no primeiro mandato o Cristóvão Boarque estava contado para a ministra de educação a proposta dele era já naquela época de separar a educação superior do MEC a educação básica no MEC e a educação superior o Ministério da Ciência e Tecnologia então ele veio batendo nessa terra há mais de 20 anos só que agora ele fez como projeto de lei e ele não aceitou ser ministro de educação na época por conta dessa não separação da educação básica entre educação superior ele não estava com um incidente para isso acontecer porque ele disse que a educação superior tem que ser tripulada a ciência e tecnologia só apenas quer dizer isso se articula de certa forma para o plano nacional de pós-graduação do viés de serenia e indústria agora e as áreas humanas vão ficar como? sociologia psicologia você vai fazer sociologia para adaptar o trabalhador a ser um trabalhador terceirizado você vai fazer sociologia e psicologia nesse sentido você vai fazer uma educação para ensinar as pessoas a fazer testes patronizados ou fazer currículos patronizados não é nada filosofia deve ser para adaptar a pessoa a se comportar bem preta achar que o palital é bonzinho você vai filosofar dentro da loja para chupiterion alguma coisa assim muito bem para nós fecharmos então temos o último escrito aqui estão me ouvindo então galera então galera eu sou o Gabriel sou estudante de educação física e mesmo o que me motivou mesmo é tentar mais dialogar com os estudantes aqui presente acho que tem um número bastante expressivo assim dos estudantes que estão nesse espaço e que chegam na universidade percebam que a maioria deles são os caluros que estão entrando agora esse semestre e a importância da gente também estar enquanto estudante participando desse espaço de debates e aí a gente chega e a galera acho que no segundo dia que está chegando na universidade já se depara com o debate da universidade do projeto de educação que vem sendo implementado e aí acho que a mesa já trouxe muitos elementos e já carabenizando também esse projeto de privatização que a gente vem vendo e nessa outra fase o subcateamento que a gente vem vendo aí nas universidades públicas e que vai afetar nossos estudantes também não sei se tem algum morador da casa mas a galera que está entrando agora via SISU aí dentro das universidades não tem uma estrutura para estar a galera está tendo que se alojar lá no centro de eventos porque a casa não tem vaga suficiente então coloca a galera para dentro da universidade mas não dá estrutura para ela permanecer o R1 quem participou hoje quem foi almoçar no R1 principal viu que era fila para entrar e fila para sair do R1 então como nós estudantes também se colocamos ao lado dos professores e dos técnicos administrativos na luta para uma universidade pública e de qualidade e aí entender também principalmente que esses espaços que a gente está aqui também são espaços para a nossa formação a formação ela se dá dentro da sala de aula mas ela também se dá nos espaços de debates nas construções das entidades os nossos diretórios acadêmicos enfim das próprias executivas dos cursos e aí mesmo acho que a vontade é convidar todo mundo que vai estar rolando o Encontro Nacional da Educação e que se dá em vários momentos e que a etapa municipal aqui de Santa Maria vai ser no dia 2 de abril e que é um espaço onde todos nós estamos ali para discutir mesmo o que a gente quer para a educação então o próprio sindicato aqui já está construído enfim acho que é o estudante se colocar firmemente assim para estar debatendo mesmo o que a gente quer da educação para o nosso futuro e entendendo também que daqui a tempo nós vamos ser os pais e que nossos filhos vão estar se utilizando da educação então vamos que a gente também não pensa só no próprio umbigo mas também para todo mundo enfim ficou meio perdido mas é isso bem gente só para qual é o nome dele? Gabriel do meu filho só para fechar mesmo então o Gabriel lembrou algo muito importante que é o Encontro Nacional de Educação vai ocorrer em Brasília de 16 a 18 de junho o Encontro Nacional de Educação na verdade tem como objetivo central a classe trabalhadora os estudantes os movimentos sociais as pessoas que pensam outro projeto de educação de participar desse encontro para a gente construir um projeto de educação para a classe trabalhadora para os filhos da classe trabalhadora o primeiro ocorreu no Rio de Janeiro de 2014 isso após mais de 10 anos depois de um tempo enorme eu vou ter tempo porque agora vai contar todo o processo histórico ou seja mas já tinha mais de 3 anos que os setores da esquerda não se reuniam para discutir um projeto de educação um projeto democrático um projeto para a classe trabalhadora e agora em junho será o segundo Encontro Nacional de Educação para acontecer o segundo Encontro Nacional de Educação nos estados estão comendo os encontros preparatórios e o do sul nós sabemos que está bem articulado com uma agenda toda estruturada então eu só vou reforçar o convite do Gabriel para vocês participarem tem eixos de discussão lá dentro do encontro um dos eixos é justamente sobre acesso e permanência que envolve isso que foi colocado aqui assistência estudantil como direito do estudante e como direito para se manter na universidade para ter educação de qualidade então é um bom chamado para vocês que estão chegando agora já começarem a fazer parte desse processo do encontro preparatório aqui em Santa Maria aqui no estado do Rio do Sul e depois em junho para o Encontro Nacional de Educação que será em Brasília no mais gostaria de agradecer a presença de todos e de todas os companheiros e companheiras aqui que já fazem parte mas principalmente da moçada que está chegando agora são os nossos cúmplices nessa luta em defesa da educação pública de qualidade gratuita vamos enfrentar problemas mas também nós temos muito desejo e muita disposição de continuar lutando e para isso é imprescindível construir essa unidade em conjunto com todos os setores que fazem parte da universidade e também os setores que não fazem parte diretamente mas que querem garantir isso aqui como direito futuro para seus filhos e tudo mais então agradecer e estamos sempre às ordens à disposição e na luta e agradecer a presença de todos e agradecer o convite Adriana agradecer também a Angela por a gente dividir esse momento aqui obrigada gente bom gente acho que já falei demais não falei demais tenho que agradecer realmente a todos vocês esperando que essa maré de coisa municícias e análises muitos mas vocês verem que como eu falei do histórico essas coisas estavam aí mais de 30 anos atrás e não aconteceram antes por causa das lutas então tem que continuar lutando para ir retardando esse processo e mostrando as contradições desse processo e eu acho interessante acho que a universidade tinha que fazer mais aula pública a gente só faz aula pública quando tem greve mas acho que tinha que ter uma forma de articulação maior com a sociedade para mostrar que esses ataques afetam toda a sociedade mas só quem está na universidade estudando quem não está estudando vai ser afetado também se essa universidade está popularizada porque vai piorar a educação dos seus filhos não vai haver desenvolvimento de pesquisas de interesse na sociedade mas só das empresas então eu acho que nós temos que fazer quer dizer ir para além dos muros da universidade e levar essas questões para lá porque sozinha a universidade sozinha não está a conta dessa avalanche porque o roubo está muito grande o roubo é um compressor que vem e a força do capital está aí então além dos novos alunos além dos antigos professores dos novos professores e dos funcionários tem que encontrar uma forma de engajar mais a sociedade nessa outra eu agradeço também estar aqui com a Arigal nesse dia internacional das mulheres eu estou aqui estabelecendo uma chique de cunha que me pegou mas até desde antes um grupo que me deu um fim legal de um fim legal de um fim obrigado muito obrigado a todos e a todas só reforçando o convite então dia 2 de abril de sábado na escola estadual Silvão Rosa estão todos convidados para a etapa municipal do encontro nacional de educação estaremos lá discutindo e agora relembrando que a partir das 19 horas lá no centro de eventos teremos um show das mulheres em homenagem das mulheres para as mulheres mulheres em canto e poder então estamos todos convidados e nos encontramos lá para comemorar esse dia obrigado